Uma chuvinha fina nesse momento em Currasnova, vai chover se Deus quiser. Eu estou no centro da cidade e está chovendo uma chuvinha em Currasnova. É fina, mas se Deus quiser, é bom para diminuir o calor e diminuir essa muriçoca que tem. A gente de noite não pode, vai diminuir hoje um pouco com essa chuvinha aí, vai diminuir, né? Se Deus quiser, com essa chuvinha, vai diminuir as muriçoca. Eu estou no centro de Currasnova, perto do Banco do Brasil, e é uma chuvinha fina, mas é melhor porque diminuiu o calor. Boa tarde, feliz quinta-feira.